Dentro de poucos dias vamos ter o prazer de conferir aquele que promete ser um dos maiores sucessos de 2023, Megan. Mas enquanto isso tivemos acesso aos vídeos das gravações e elas não poderiam ser mais bizarras. A coisa mais impressionante sobre Megan é justamente a boneca. No entanto, diferente do que muitos acreditam, ela não é feita completamente de CGI, sequer foi utilizada uma boneca real nas filmagens. Na verdade, a equipe preferiu contratar uma atriz mirim que tivesse grande flexibilidade e alto controle de movimentos. É aqui que entrou Amy Donald, de apenas 12 anos. Mesmo sendo apenas uma criança, Amy tem um longo histórico na dança profissional, o que permitiu que conseguisse realizar movimentos no mínimo estranhos. Justamente seu pequeno porte aproximou Megan de uma menina real, mas as habilidades da atriz garantiram movimentos robóticos assustadores. Pro rosto foi feita uma máscara profissional assustadora, que Amy usou durante todas as gravações. Os demais movimentos vieram nas edições finais. Já a voz robótica, fria e sombria, ficou por conta da atriz e cantora Jenna Davis. Essa fórmula entregou algumas imagens que marcaram o cinema de terror e os nossos sonhos. No entanto, isso não pareceu incomodar Amy, que se mostrou bem animada com as gravações, especialmente com a personagem que adorou interpretar. Parece que não somos os únicos que ficaram arrepiados vendo a boneca humana na tela. Segundo James Wan, roteirista e produtor do filme, a equipe responsável pelas gravações fez questão de trazer uma sensação arrepiante ao filmar Megan, garantindo que ela parecesse quase humana. A luz, os detalhes e até os ângulos de gravação foram escolhidos para dar esse sentimento de que tem algo estranho com o Megan. Isso sem que a gente conseguisse identificar exatamente o que é. Nós fizemos muitas testes no início, para ver diferentes métodos e métodos para trazer ela a vida, e é uma combinação de filmes e métodos para trazer ela a vida. Uma coisa do que Gerard fez foi tratar ela como ela é uma personagem humana, não apenas uma dolla, e ele fotografia, shootia ela com todas as personagens que você would shoot with, you know, with all the characteristics of how you would shoot a human actor with, and I think, you know, treating her like she's a real thing helps. And the way that we created her is when you're watching her, you keep, your mind keeps tricking you into thinking that she's a real person, and then you're reminded very specifically that she is not. Isso foi tão longe que aparentemente até mesmo os atores e a equipe têm ficado bem assustados com o quão estranha a figura ficou. Dá só uma olhada no que a Alison Williams, que interpreta a Gemma, falou. She was just in a corner of a very dark stage, surrounded by, like, with a prop table next door, and she was just sort of like this, but her eyes were open, and her head was up, and she was standing upright, and I just was like, oof, this is so creepy. I was like, she is. I think it's a very iconic look. I think we're going to see a lot of Halloween costumes of Megan, and when you see her on screen, even when you're acting with it, you know, just the little, the puppeteers with the subtle movements, you know, it's very unnerving in a very cool way. Imagina só como foi gravar cenas escuras com uma personagem dessa forma. As atrizes mirins do filme, Amy e Violet McGrawl, a Cade do filme, se conectaram bastante durante as gravações e desenvolveram uma bonita amizade fora das telas. Mas talvez o mais interessante seja que diferente de todas as outras no set, Violet disse várias vezes que desejava ter uma Megan pra chamar de sua. When I was alone in the car, when we were filming in the forest, I was actually talking to her, even though it was in the scene, because I was like, I wish I would let me bring you home, and if I had one in real life, I would love to play with her and do all that fun stuff with her, she'd be like a sister to me. Eu confesso que esse parece o início de outro filme de terror com bonecas, talvez até uma continuação. Megan não é uma pessoa, Kate. Não fala assim dela. Agora, o que todo mundo tá curioso. Você deve lembrar dessa cena aqui. Ela conquistou a internet rapidamente e gerou uma série de memes em 2022. Até mesmo o Chucky entrou na onda e foi pra defender o posto de melhor boneco do mundo do horror, ao comentar Everybody's Trying to Be Me na postagem feita pela Universal com um trailer. Ou seja, todo mundo tá tentando ser eu. Eu estou sentindo uma treta! Agora tivemos acesso aos bastidores das gravações, e é impressionante como Megan continua sendo bizarra, mesmo com a equipe de filmagem inteira estando junto com ela. Então, Megan com toda certeza vai continuar em alta por muito tempo depois do seu lançamento, que vai acontecer no dia 19 aqui no Brasil. O que os críticos acreditam é que deve ter o alto nível de produção que os últimos filmes de One tiveram, além de alcançar o mesmo sucesso de seus outros longas. Por aqui, seguimos animados com isso. Megan é muito mais que um filme de terror, mas um filme divertido, com uma crítica social bastante forte sobre a sociedade na atualidade. Tá falando da elite! A ideia é questionar até onde a tecnologia vai, e como as crianças de hoje têm só o digital como exemplo e segurança. Porque em este filme, é sobre a nossa obsessão e a nossa fixação com a tecnologia, e como a gente rely so muito, e então aqui é um filme com um personagem, com um jovem jovem, com um jovem jovem, com um jovem jovem, com um relacionamento com uma espécie de artefissão, e ela vê essa coisa como um real-life substituto para o parente que ela perdeu no início do filme. Sim, isso mostra como A.I. pode ser incrível e incrível para nós, e também não. Meaghan também vai ter algumas cenas de comédia ácida para aliviar a tensão e cutucar algumas pessoas. Grande parte dessas cenas se devem a Ronnie Ting, que interpreta David, comediante de stand-up há alguns anos, Ronnie fez sua carreira no humor, e agora passa para as telas conseguindo levar seu DNA da comédia para qualquer ambiente. O que nos resta é esperar para conferir, enquanto isso ir acompanhando tudo o que a crítica e os fãs estão comentando. Mas conta para a gente nos comentários o que você mais quer ver nesse filme. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar tudo o que a gente preparou para o lançamento. Até a próxima! Tchau!